Eu amo Sou você que me aquece, sou você Me deixa arrepiada de tanto prazer E quero sempre com você Tô enrolada no lençol e me rasga Hoje eu quero vestir a nova baby doll Só pra satisfazer Quando você me toca me faz viajar Fico toda excitada só de pensar Você tirando ela com a boca Que coisa louca, eu já tô sem roupa Como eu tô carente Venha me amar, venha me amar Me abraça, me ama, me beija, me faz me achar Venha me amar, venha me amar Ou você fica toda molhada só de imaginar Calcinha preta Aqui é a mais gostosa do Brasil Quando você me toca me faz viajar Fico toda excitada só de pensar Você tirando ela com a boca Que coisa louca, eu já tô sem roupa Como eu tô carente Venha me amar, venha me amar Me abraça, me ama, me beija, me faz me achar Venha me amar, venha me amar Ou você fica toda molhada só de imaginar Vem me abraça, vem me abraça, vem me abraça, me beija, me faz me achar Vem me amar, venha me amar Ou você fica toda molhada só de imaginar Como eu tô carente